No vídeo de hoje, nós vamos ser pais por 24 horas! Gente, ai meu Deus do céu! O que foi, amor? O que é isso? Eu tô chamando Deus pra ajudar a gente nesse vídeo. E essa daqui, gente, vai ser a nossa filha. Você tá feliz? Não, eu não quero ser filha de vocês. Esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se a gente vai ser bons pais, porque daqui um tempinho, né, tipo assim, mês que vem eu quero estar grávida de verdade. E vamos ver se vai rolar isso, né, amor? Amor, amor. Pode finalizar o vídeo, hein? Vamos começar. Tia, a gente vai roubar hoje a sua filha pra ser a nossa filha. Por 24 horas. Nossa, tá zoando, né? Você tá feliz com isso, tia? Não, não estou feliz. Vocês têm minhoca na cabeça. Que minhoca, tia? Eu sou super responsável. Eu tenho o cérebro na cabeça. O que é isso aqui? Eu escovo o dente de manhã, eu sou responsável. Não, não tem essa não, não, gente. Vocês vão querer fazer minhoca. Primeiro, gente, você tá junto nisso aí? É, eu vou ser pai dela. Não, vocês estão zoando com a minha cara, né? Meu dia. Vocês não cuidam nem de vocês direito. Primeira coisa, a gente vai ter que escolher uma roupa pra ela. Gente, meu amor de Deus, para, para de gravar. Não, Tia, ela não pode ir no shopping desse jeito, não. Não, não tá. Olha que você tá comando nisso. Quem é o que que teve essa ideia? Quem que teve essa ideia? O Void? Ah, não pode. Nossa, você chegou agora. Pô, gente, eu nem ia participar do vídeo, meu Deus do céu. Acabou de chegar na família, já tá dando mal conselho. Cara, não gostei. Aí, mano, viu o que vocês fizeram? Não dá diferença pra parar. Ótimo, gente. Gente, ela saiu, dá pra sequestrar a criança. Vambora. Vamos sequestrar. Entra na mala. Gente, gente, é brincadeira. É isso. Vamos pra... Bora, curtir o vídeo. Não! Vai. Ó, eu tava pensando nesse short com glitter. Dá licença aqui, filha. Hoje é a mamãe que escolhe. E essa blusa, glitter com glitter. Gente, ficou lindo. Ai, sou um gênio. Menina mimada, horrível. Que isso aqui é como um black, como um periguete de carnaval? Eu... Ai, sou um gênio. Periguete de carnaval, purifame. Mas você é a mãe. Vai assim, então. Vai assim, então. Você é a mãe, você tem que dar roupa pra ela. Que mancha, caralho. A minha filha, gente, ela tá pronta. Ela é mais aquele estilo indie, sabe? Ela não é Patricinha, ó. Ela é indie. Mãe, como ela é indie. Girl, ui. Ele é tão chato, viu? Ela sempre vai embora. Ela sempre vai embora. Ela quer vai embora. Ela desome. Ó, Clara, volta aqui pra mostrar. Calça, all style. E é isso aí. Agora vai pro carro, vai. Vai pro carro, tá? E é isso, gente. Nossa, eu tô fervendo, porque eu não sei ser mãe. Gente, o Léo, ele me tira a paciência. A gente tá aqui um tempão, né, filha? Um tempão esperando ele. Ele não vem. A gente tem que pegar um energético pra mim ficar mais elétrica, porque ele não vem. O que você acha disso? Seu pai é irresponsável. Meu pai veio comprar cigarro e nunca mais voltou. Gente, já tô tendo papel de mãe guardando isso aqui, mas eu não tenho bolsa. Eu esqueci. Tinha que ter aquelas bolsinhas por do lado, né? Eu ponho aqui. Mas ele é o pai. Eu sou o pai responsável. Vamos, filha! O que você tá olhando? Maquiagem. Você não tem idade pra passar maquiagem. Calma aí, dá licença aqui, moça, por favor. Então, sabe o que você tem que fazer quando você ver alguma coisa que você quer no shopping? Você tem que pedir pros seus pais. Eu não. Você tem que pedir pros seus pais. Seus pais estão aqui. Porque eles compram pra você. Mas, gente, é seus pais, claro. Sai do roteiro, do vídeo, ela não entende. Cuidado. Não. Na volta a gente compra. Uma coisa que eu vou fazer, gente, é sempre falar que é pra ela perguntar pra mãe dela. Então, eu não vou fazer nada nesse... Você vai se azentar da sua... Da sua obrigação? É, eu vou falar assim, conversa com sua mãe. Porque eu nunca vou querer ser filho do Brasil ainda ainda. A minha filha, gente, ela inventou de ir no banheiro. E eu esqueci que ela é criança e ela não consegue ir no banheiro sozinha. Então, eu vou ter que ir com ela. Olha que legal. Ó, você vai ficar aí. Cadê? Cadê? Entra aqui. Fica aí. Ó, eu também vou no banheiro. Você não sai daí até eu sair do banheiro junto com você. Fica aí, trancada. Ó, gente, vamos ver se ela vai me agradecer. Eu fui no banheiro. Agora eu vou sair e vamos ver se ela vai estar no banheiro. Ah, não, Clara. Eu falei pra você esperar dentro do banheiro. Eu vou saber se você saiu ou não. Mas eu ia te falar. Você tá desobediante. Vai ficar de castigo. Lava a mão. Isso. Esfrega direitinho. Não tá esfregando direito. Tô sim. Não tá. Esfrega direito. Ir na farmácia. Ir na farmácia? Fazer o quê na farmácia? Comprar. Não, você não vai comprar nada na farmácia. Pede seu pai. Pede seu pai. Chegamos aqui, gente. O que que ele vai comprar na farmácia? Você vai na farmácia? Só quando eu quero remédio. Remédio, farmácia. Farmácia, remédio. Você vai querer comprar algum remédio? O que que é isso, Clara? Eu quero. Será? Mas você não vai ganhar. Você não. Não vai. O que que você vai fazer? Eu vou chorar e vou fazer bico. Faz, então. Não, não, não. Não, 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 não. Eu vou comprar. Qual que você quer? Pode escolher. Gente, em vez dela ser inteligente em uma loja de brinquedos, roupas, esse negócio, ela veio aqui comprar sabonete. Sabonete? Gente, eu não tinha visto o preço disso aqui. R$120,00 por um sabonete. Não, eu me recuso. A gente vai embora agora. Não, Clara, pode chorar, porque eu vou embora. Léo, cuida. Cuida. Cuida aqui. Eu vou embora. Por quê? O que aconteceu? Então, mano, ela quer levar essa sabonete aqui de R$100,00. Vai trabalhar? Ser mãe não é fácil. Clara, essa quer um donut? Eu posso comer e não deixa. Sua mãe não deixa? Mas eu sou sua mãe hoje, então você pode comer, porque eu vou comer junto. Tô adorando isso. Eu nem vou entrar. Emily Viking, você sabe que... Eu tô muito feliz. Eu tô adorando ser mãe. Né, filha? Sim. Sim, sim. Ai, que ódio, eu comprei isso. Tem que estar no chão. Não tem problema sujar a roupa, porque existe máquina de lavar, não é, filha? Fala aí. Vai briga. Sua mãe vai brigar? Mas eu sou sua mãe. Meu Deus do céu. Vai, filha, abre a boca. Não, não. Abre a boca. Ó, 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 ó. Amor, amor, amor. Ai, que delícia. Amor. Eu quero também. Gente, eu juro que eu não queria ser filho deles. Nossa, filha, pome. É muito legal. Não, amor, 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 calma, calma. Agora é certo. Me dá um pedaço de treinê, velho. Gente, é o almoço da Clara. Eles tão dando danos pra ela no almoço. Eu juro que eu não queria ser filho dele. Aboquinho, quer? Abre a boca. Mano. Abre a bola, cara. Gente, almoço, não tem que almo... Ô, Emily, você sabe que tipo assim, a boca é na canela, né? Filha, lembra pra mamãe? Eu não. Eu não sou filho. Você é a mãe. Quer saber? Seu esposo tem que se livrar. Vai. Aí você dá um luvidão e tira. Não, não. É, cara, que nudo. Cara, eu não brinquedo. Que brinquedo. Cara, eu não brinquedo. Que brinquedo. Cara, eu não brinquedo. Ah, não. Eu não vou nisso, não. Eu não vou. Eu não vou nisso. Eu não vou. Eu vou só. A gente tem que ir atrás dela. Meu Deus do céu, eu não tô aguentando mais esse brinquedo. Amor, amor, não. Não, não. Tem prazo? Não, não. Não, não. Não, é só sentar ali que não se tuverte. Tem 78 anos. Gente, aqui nesse lugar, eu e a potreta aqui vai mostrar que a gente tem total responsabilidade. Clara, seus pais tão brincando, então eu que vou ter que cuidar de você. Quê? Eu que vou cuidar de você. Quê? É porque seus pais tão brincando. É, gente, a Emílio e o Leozinho tão brincando, então acho que dessa vez eu que vou ter que cuidar da Clara. O bom é que ela tá num brinquedo tranquilo, né? E tá na hora da gente pegar um brinquedo de verdade. Um brinquedo de adulto. Que você não vai poder jogar. Você não pode jogar ele. Tá bom? Porque esse é muito adulto. Esse é pra maiores de 18. Ai, nossa, que muito ruim. Oi, gente. Deixa eu falar pra vocês. Cadê a Clara? Tava com você, Boyd. Não, tava comigo não. Cadê a Clara? Ué, não sei. Quem são os pais? Não, tava com você. Tava com você. Mano, para com isso. Cadê a Clara? Quem são os pais? Ela tá brincando ainda. Ah, tá bom. Eu já olhei em todos os brinquedos, né? Ai, Boyd, para de querer trocar. Ah, gente, ela tá brincando. Tá bom. Eu vou encontrar ela e depois você não vem falar que você é a mãe não, viu? Oi, por favor. Porque sou eu que tô cuidando, não é você. Tá bom. Pode jogar a Tina pra vocês aí. Gente, eu vou procurar a Clara. Eu vou encontrar ela. Ela vai estar em algum lugar do shopping, obviamente. Mas eu tô sendo o pai dela, não tá sendo eles. Ô, Clara. O que você tá fazendo aí? Ah, mas meus pais são muito crianças. Eu acho melhor ficar aqui com o meu chocolate. Eles são muito... Seus pais são muito crianças? Você é mais adulta que eles, eu sei. O que você se deteu? Ah. Aí você não vai brincando. Me deixaram, então. Eu fui aqui com o meu chocolate. Não, não, não. Pera aí. Resolve eu, hein? Clara, você não pode sair de verdade, gente. A gente vai embora agora. Ué, eu acho que eu sou adulto aqui. Vai embora agora. Não, sem pio. Vai embora agora e para de meu chocolate. Saca. Gente, depois da Clara dar uma aula de como é ser adulta pros dois, a gente vai pra casa. Porque agora tá na hora da janta, arrumar a Clara pra dormir, dar banho nela. Eu quero ver só a Emily dar banho nela, mas tudo bem. Chegando em casa, galera. Eu tô morta de... O que que é isso, Léo? Hã? O que que é isso? Eu vou dormir. Ela tem que tomar banho, tem que jantar. A gente só deu doce pra ela até agora. Então, mas essa parte é com você. Boa sorte. Sou um pai assim não, viu, gente? Eu acho que o Leozinho tá errado. Eu acho que ele, inclusive, não. Ele não pode dar banho na Clara. Mas eu acho que ele deveria fazer a janta enquanto a Emily dá banho na Clara. Pode ser, Clara. Tira mais dali. Papai é o dono da cozinha, meu filho. Papai tem que fazer comida. Tem que fazer carninha. Tem que fazer arrozinho. Tem que fazer saladinha. Tem que fazer tudo certinho pra dar pra filha comer. O que você quer comer, Clara? É só pedir iFood. Não, moça. Nem só de iFood viverá o homem, meu filho. Esquita, 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 esquita. Ele se deu um barco. Ai, eu não gosto do meu barco. Oi, gente. Vocês lembram que eu comprei isso aqui pra Clara? 100 reais que eu fui obrigada a comprar. Eu vou testar esse trem pra receber. Eu vou tirar a aliança. Graças a Deus. Deixa eu testar. Tô tendo várias espinhas, gente. Eu vou testar realmente. Isso é bom. Meu Deus, Emily. Meu Deus, Emily. Meu Deus. Meu Deus, Emily. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É o trolendo. Até que eu não me trolendo. Gente, então a Emily, ela vai dar banho agora na Clarinha. Eu vou sair do banheiro. Vou deixar elas aqui, gente. Nós vamos fazer skincare. Ela toma banho sozinha. Eu já cansei. Já fiz meu skincare de hoje. Agora é só mais que vem. Você nem lavou o rosto direito. Mas quem vai tomar banho é você, não é ela? A Emily vai tomar banho. Gente, que absurdo. Eu desci aqui e olha o que o Leozinho tá fazendo. Ele está jantando e não deu janta pra Clara. Irresponsável. Léo. Léo. A Clara tá com fome. Nossa, mano. Você vai ser um péssimo pai. Eu não quero ter filho com você. Eu sou Bruna. Dá esse pedaço pra ela, pelo amor de Deus. Gente, é um pedaço pra ela. É, oi. Eu não quero ter filho com ela. Dez minutos? Não. Não. Muitas segundos. Vamos colocar um minuto, então. Isso é um segundo, Emily. Toma. Pronto. Agora uma coisa pra ela beber. Energético. Você pode beber energético? Por que não? Gente, a Clarinha já tá jantando aqui a comidinha dela. Tá comendo direitinho. Leozinho também terminou de comer sozinho. Tem que misturar assim pra ficar gostoso. Que nojo. Por que que nojo? Essa tá me escando. Vai misturar tudo o seu estombo, minha filha. Mas é isso, gente. Essa tá sendo a Clarinha da janta. Então daqui a pouco a gente volta pra pôr a Clarinha pra dormir. Tamo de internet. O que você tá fazendo, Emily? Gente, eu vou colocar ela pra dormir agora. Eu acho que eu vou pôr ela pra dormir no sofá. Porque aí não tem que arrumar a cama, né? Dorme aí, minha filha. Mas sem coberta, sem nada? Deita, deita. Não, eu quero dormir no seu quarto. Não, meu quarto não pode. Bora, Clarinha. Bora, Clarinha. Clara, para de manhã. Não é pra dormir no nosso quarto. Você tá derrubando tudo. Nossa, que menininha, viu? Põe eu pra dormir, Léo. Eu tô sem paciência já. Léo, o que é isso? Oi? Não, Léo. Meu Deus do céu. Fica aí. Você não sabe, não conhece ninguém. Você pode. Não, não, não. Ela vai dormir. Oi, gente. Já são 10 horas. Orelhinho. Oi, mãe. A gente dorme na varanda. É isso. Clara, para de pegar a birra. Gente, a gente foi no shopping, comprou presente. Sai. Mas eu não vou deixar, não. Sai. 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 Você vai sair. Você vai sair. Que isso, gente? Que isso? Pelo amor de Deus. Para com isso. Não, não bate nada. Não, não, não. E esse foi o vídeo, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você gosta da Emily, você compartilha com os amigos. Se você não gosta, compartilha com o inimigo, viu? É nóis. Beijão. Tchau.